Você que gosta do Brasil, que vota em Bolsonaro, cante comigo essa música, grave um novo vídeo e compartilhe essa música, vamos ajudar o Brasil. Composição de Paulo Santos, Brasil é Bolsonaro, você que ama a Deus, cante comigo assim. Brasil é Bolsonaro, Brasil é campeão, Brasil é Bolsonaro, o herói dessa nação, Brasil é Bolsonaro, Brasil é campeão, Brasil é Bolsonaro, capitão dessa nação. Tá prendendo os bandidos, acabou corrupção, nas estradas sem taxismo, com a sua perfeição. Cada obra é incrível, e já fez transposição, São Francisco tá sorrindo, tá molhando o sertão. Cada verso desse hino, cada palmo desse chão, agradeço a Jesus Cristo, é o rei dessa nação. Brasil é Bolsonaro, Brasil é campeão, Brasil é Bolsonaro, o herói dessa nação. Brasil é Bolsonaro, Brasil é campeão, Brasil é Bolsonaro, capitão dessa nação. Tá prendendo os bandidos, acabou corrupção, Nas estradas tem taxismo, com a sua perfeição. Cada obra é incrível, e já fez transposição, São Francisco tá sorrindo, tá molhando o sertão. Cada verso desse hino, cada palmo desse chão, agradeço a Jesus Cristo, é o rei dessa nação. Cada verso desse hino, cada palmo desse chão, agradeço a Jesus Cristo, pela sua provisão. Cada verso desse hino, cada verso desse hino, cada palmo desse chão, agradeço a Jesus Cristo, pela sua provisão.